Bora ver então... Terac25, o pior erro de software da história. Nosso querido Ciência Todo Dia, né, Pedro Loz. Deixa eu ver se tá em 4K, tem opção 4K, né? Ou porém 4K. Eu quero começar o vídeo com uma pergunta. Quero começar o vídeo dando neurônios para todos. Quantas coisas na sua vida você depende diretamente de máquinas pra fazer. Quando você precisa acordar cedo, você talvez use o seu celular ou algum outro dispositivo eletrônico pra te acordar. O que você faz sem saber é criar uma condição no software do seu despertador que se parece a algo com isso. Se o horário for X horas, um alarme será disparado. E existe uma chance, mesmo que pequena, de um problema acontecer. Quem sabe um bug afete o software do despertador e o seu alarme não vai ser disparado. Tenta explicar isso pro seu chefe. Boa sorte. Esse é um exemplo muito simples e antigo de como nós somos dependentes de máquinas no nosso dia. Cara, se bem que quem nunca botou um despertador, desligou e voltou a dormir, e desligou e voltou a dormir, até que desligou e voltou a dormir e era o último. E aí quando acorda, já era tipo em cima da hora, teve que ir pro serviço usando chinelo havaiana, tropeçou no caminho e chegou inteira do mesmo jeito, só que de chinelo havaianas. Quem nunca, né? Não teve tempo nem de botar o tempo pra ir ao serviço, né? Quem nunca? Acordo todo dia, mesmo horário automático, caramba. Eu gostaria, menos no dia da folga. Não ia gostar, não. Mas no geral é que eu sou uma pessoa meio desregrada. Eu sofro do mal da atualidade, que é procrastinação da insônia. Um negócio assim que, tipo, eu sinto que antes de dormir eu preciso fazer coisas, sabe? Eu preciso mexer no celular, eu preciso fazer alguma coisa, e aí eu sempre vou dormir mais tarde, sabe? Eu sinto que... Sei lá, eu não fiz tudo que eu podia fazer, então aí eu largo pra fazer à noite. Eu acho que eu não fiz tudo que eu podia fazer de dia, ou eu não estou contente com as coisas que eu fiz de dia, então eu preciso compensar à noite, sabe? Sem dormir eu preciso fazer as coisas à noite e renderem, sabe? Sei lá. Ai, ai, cada louco com as suas loucuras, não é mesmo? E o que que isso tem a ver com o Teraki 25, o pior erro de software da história? Provavelmente nada. Esse é um exemplo muito simples e antigo de como nós somos dependentes de máquinas no nosso dia a dia. Até um relógio antigo daqueles programados manualmente pode falhar. Nada tá a salvo. E com o tempo, as coisas deixaram de ser manuais, e as máquinas começaram a ganhar uma outra espécie de automatização. Os softwares. E hoje em dia, com o avanço de algoritmos de inteligências artificiais, essa automatização está cada vez mais presente na nossa vida. As músicas que você escuta, os vídeos que você assiste, ou até mesmo as pesquisas que você faz, dependem quase que diretamente de uma inteligência artificial, que pode ser considerada um software que automatiza. Usando um exemplo recente, ChatGPT. Nesse ponto da história, você provavelmente já escutou que a gente tem que tomar cuidado com as respostas que o ChatGPT dá, porque ela nem sempre é a informação correta. Existem diversas notícias... Ai, que vacilo! ...que o ChatGPT dá, porque ela nem... O time de futebol Palmeiras tem título mundial. Sim, o Palmeiras conquistou o título mundial em 51, e o Pedro Lozé, nem sempre a informação é verdadeira. Palmeirense não tem um dia de paz, né, rapaziada? É foda ser Palmeirense. Existem diversas notícias ao redor do mundo de alunos de faculdade que fizeram trabalhos usando ChatGPT, sem conferir as fontes, e acabaram recebendo uma nota abaixo, ou até reprovando por causa disso. Mas por que eu tô falando disso tudo? Isso mostra que nós não devemos confiar 100% nas máquinas, mesmo que elas sejam extremamente úteis na maior parte do tempo. E pra ser justo, isso também... Ih, roubou o filhão da puta, olha! Torre aqui! Ah, deixa que eu toque sozinho! ...que sejam extremamente úteis na maior parte do tempo. E pra ser justo, isso também vale pra humanos. Falhas humanas são até mais comuns do que falha das máquinas. O ponto aqui é... 96% dos acidentes são causados por falhas humanas. Isso porque eu fiz CFC. Foi útil, né? Falhas humanas são até mais comuns do que falha das máquinas. O ponto aqui é a conclusão errada que muitos de nós temos de que máquinas são perfeitas e imunes a erros. E que por errarem menos, então nós podemos confiar cegamente nelas. Alguns erros, como um despertador não tocando de manhã, podem ser pequenos. Mas outros erros podem ser muito mais catastróficos e levar até mesmo a desastres com perdas irreparáveis, como é o caso do considerado pior erro de software na história, o Terac-25. O Terac-25 foi uma máquina de radioterapia desenvolvida pela Tonic Energy of Canada Limited, ou AECL, e começou a ser comercializada em 1982. A máquina foi responsável por seis acidentes que levaram a lesões graves e algumas até fatais de pessoas. E todos os acidentes estão associados a um bug que aconteceu no software da máquina que antes era considerada extremamente segura pela empresa. Mas antes que você ache estúpida a ideia de usar máquina junto com radiação, deixa eu contar uma breve história da radioterapia. Só antes de conhecermos mais sobre o pior bug de software da história, que tal ouvir sobre uma oportunidade de aprender habilidades novas e quem sabe programar melhor? Eu pergunto isso porque a Alura está com 15% de desconto para quem assiste o Ciência Todo Dia. A Alura é a maior escola online de tecnologia e são mais de 1.400 cursos que você pode fazer com uma única assinatura. Então entre no site alura.tv barra Ciência Todo Dia e escolha algum curso de algo que você gostaria muito de aprender, mas nunca tirou o tempo. Eu quero aprender a ficar rico. Eu recomendaria qualquer um da escola de inteligência artificial. Vale a pena. E agora de volta ao vídeo, vamos começar com uma breve história da radioterapia. A ideia do uso de radiação para tratar condições médicas não é nova. Ela vem do final do século XIX. O primeiro uso registrado de radiação foi apenas três dias depois do anúncio da descoberta dos raios-x, que foi feita pelo físico alemão Reunscher. Rapaz, três dias depois já estavam testando. O químico e médico Emil Grubé ficou extremamente interessado pelo trabalho do Reunscher e ele se utilizou como cobaia tirando imagens de raio-x da sua própria mão. E na época o Grubé não imaginava que raio-x poderiam ser perigosos em doses altas e frequentes. Quando ele visitou médicos, porque a mão, um deles chamado J.E. Gilman, percebeu que se algo pudesse danificar tecidos saudáveis daquela forma, talvez pudesse danificar e tratar tecidos indesejáveis, como tumores e lesões. Um dos médicos que estava na ocasião era Roy Ben-Ludlan, e ele cuidava de pacientes com câncer de mama. Ludlan e Grubé então iniciaram o tratamento usando o raio-x. E por muitas pessoas, essa é conhecida como a primeira vez em que a radiação foi usada como tratamento, dando início à radioterapia. Infelizmente, os primeiros casos não deram certo, mas isso não impediu que a pesquisa do uso de radiação como tratamento ao redor do mundo continuasse. Logo depois, em 1898, Marie Curie, junto com seu marido Pierre Curie, descobriram o rádio e o fenômeno da radioatividade. E não demorou muito para que também fosse levantada a ideia de que isso pudesse ser usado como radioterapia. Por décadas, físicos, químicos e médicos aprofundaram cada vez mais a pesquisa do uso de radiação para tratamento de diferentes doenças, principalmente tumores. E em diversos casos, até hoje, tem se mostrado como um tratamento que funciona. E é aqui que nós chegamos em 1970, quando a radioterapia já era usada como tratamento tradicional e bastante comum. O tratamento podia ser dividido em dois tipos, radiação de elétrons e radiação de raios-x. Um era usado para atingir partes mais internas do corpo e, dessa forma, tratar lesões em órgãos internos, enquanto o outro era usado para lesões externas, como as da pele. Então era comum a necessidade de duas máquinas para diferentes tipos de tratamentos, o que era visto como caro pelos hospitais. Pensando nisso, a ECL introduziu o Double Pass Linear Accelerator, ou acelerador linear de passagem dupla, e ele conseguia ser mais ou menos uma máquina dois em um. A primeira máquina a ter esse conceito de dois em um foi a chamada Terac-20, mas a ECL acreditava que podia melhorar. Foi então que o protótipo da chamada Terac-25 foi criado. Ela funcionaria com esse conceito de passagem dupla. Pô, tudo que tem essa letra aqui me dá uma má impressão, velho. Sei lá, essa letra parece que é, tipo... Não sei. Não sei por quê. Eu nem sei o nome dessa fonte aqui, rapaziada, pra falar bem a verdade, mas eu não gosto dela, não. E ela seria totalmente dependente do software. Inclusive, as medidas de segurança, que antes eram baseadas em hardware, ou seja, coisas físicas, agora defendiam completamente de software. Código. Em resumo, o Terac-25 faria tudo completamente sozinho. O radiologista precisaria apenas posicionar a pessoa na máquina, informar a prescrição médica e definir o tipo de radiação. Então seria tudo feito de forma automática e com um mínimo de presença humana. E, em teoria, isso diminuiria a possibilidade de falhas humanas. Mas o código tem umas coisas curiosas. Ele inteiro foi escrito na linguagem de programação PD-11 Assembly Language e ele foi escrito por uma pessoa no decorrer de anos. E até hoje a gente não sabe quem foi essa uma pessoa. A gente não sabe quem era o responsável pelo código e nem quais eram suas experiências e qualificações. E nem mesmo os advogados envolvidos no caso conseguiram identificar a pessoa mesmo depois de inúmeros processos que a empresa levou. Caramba! E isso nos leva ao momento em que as coisas começaram a dar errado. O primeiro caso que levou a um processo aconteceu em junho de 1985. Uma mulher estava fazendo a sua 12ª sessão de radioterapia para tratar um câncer na região da clavícula. E normalmente o processo era completamente em dolor quando o paciente recebia 200 radios de radiação a cada vez. Mas nesse dia ela sentiu uma sensação de queimado e disse para o técnico que ele havia queimado a pele dela. A queimadura continua a piorar durante as próximas semanas e os técnicos e médicos do centro de tratamento acreditavam que eram sintomas do câncer que estava sendo tratado. No entanto, um médico percebeu que as lesões foram causadas por alta dose de radiação. Calculando que a paciente tinha recebido... Gente, está dando umas travadas esse vídeo aqui. Sério que a internet não está tancando isso aqui? Eu estou achando estranho, mano. Que isso? Dá umas travadas, umas carregadas. Eu acho que o Terac 25 está entrando dentro do meu computador, rapaz. Está maluco? Eu vou no banheiro. Continuando... ...calculando que a paciente tinha recebido cerca de 15 a 20 mil radios. Só lembrando que a dose era para ser por volta dos 200 radios. Quando eles informaram a ECL, a empresa retornou dizendo que o médico estava fazendo alegações falsas e que era impossível um erro como esse acontecer. Um pouco mais de um mês depois... Coitado do médico, foi tirado para... Mentiroso. ...algo semelhante aconteceu com outra paciente que também teve sensação de queimaduras. A estimativa é que ela tenha recebido uma quantidade próxima a 17 mil radios. Para vocês terem noção da quantidade de radiação, ela é maior do que a quantidade absorvida pelos dois físicos que foram vítimas dos acidentes envolvendo o núcleo do demônio. O problema foi informado a empresa que retornou dizendo que... Núcleo do demônio foi onde? Eu sei que foi apelidado de pé de elefante ou de Chernobyl, né? Agora, o núcleo do demônio... O que é que foi? Ai, vamos de Wikipedia. Faça subcrítica de plutônio de forma esférica. Laboratório Nacional de Los Alamos. 45, 46. Depois de guerra. Bom, tinha acabado a guerra, né? Uh, é louco. Nossa, foram fazer um teste e basicamente deu merda. Ah, que loucura, hein? Vou lidar com radiação. É uma doideira, hein, rapaziada? Não façam isso na casa de vocês. Porra, e aí encostaram, né? Para ver o que que acontecia. Tá aí, deu merda. Fiquei paradinha para dar aquela lida rápida. Boa noite, Taruto. O problema foi informado à empresa, que retornou dizendo que era apenas um problema na mesa giratória. A empresa adicionou no software uma forma de identificar se a mesa estava ou não na posição ideal. E eles afirmaram que isso aumentaria em 10 mil vezes a segurança da máquina. Mas, novamente, ela dependia apenas do software, do código para a segurança. A Canadian Radiation Protection Bureau pediu que a empresa adicionasse medidas de segurança no hardware da máquina. Para que ele funcionasse como uma medida de segurança adicional. Mas, a empresa nunca respondeu. Outro acidente aconteceu em dezembro daquele mesmo ano. Mas, novamente, a ESL disse que era impulsivo aquele erro e o software da máquina proibiria uma dose tão alta. E, para piorar, só uma das três vítimas de 1985 morreu naquele ano. E a causa da morte foi, provavelmente, a doença que estava sendo tratada. Os outros dois pacientes tiveram sequelas das lesões, mas essas sequelas não chegaram a ser fatais. Mas o pior ainda estava por vir. Os técnicos que manuseavam a máquina disseram, mais tarde, que era comum erros com números aparecerem. E, geralmente, eles diziam Malfunction X. E esse X, na verdade, era só um X. E esse X, na verdade, era só um número. Que é até, mais ou menos, 64. Alguns deles até relatavam que os erros apareciam diariamente e sumiam logo depois. E eles davam sempre as mesmas instruções de reparo. Era só desligar a máquina, ligar ela de novo e, puf, e pronto. Ela volta. Desliga, liga de novo, tira da tomada, bota de novo, igual um roteador, tá ligado? O modo, hein, puf, é, espada. E quando eles iam procurar o que os erros significavam no manual, não tinha nada de útil. E mesmo tentando contato com a empresa, ela também não respondia. Até que, em março de 1986, no Texas, um paciente estava na sua nona sessão de radioterapia. Ele estava tratando um tumor localizado nas costas. E o hospital já tinha feito mais de 500 sessões usando o Terac-25. E até então, eles não tinham nenhum registro de um problema semelhante àqueles que aconteceram em 1985. Até que uma técnica experiente colocou os dados na máquina e apertou a letra X de raio-x ao invés de E de elétrons. E antes que ela pudesse apertar, a técnica percebeu o erro e mudou os parâmetros e continuou o tratamento como de costume. Até que um erro ao Function 54 apareceu no monitor e, de acordo com o manual, isso significa que o paciente havia recebido uma dose ou muito baixa ou muito alta de radiação. A técnica percebeu isso. No monitor da máquina estava escrito que o paciente tinha recebido só 6 unidades de dose ao invés das 202 esperadas. Ou seja, de acordo com o software da máquina, ele tinha recebido dose de menos. E aí a técnica apertou o botão OK novamente para liberar mais. Dentro da sala onde estava a máquina, o paciente percebeu que tinha alguma coisa errada quando ele sentia um choque elétrico forte passando pelo seu corpo. Ele tentou avisar a técnica, mas os alto-falantes da sala não estavam funcionando. Ele sentiu outro choque antes de conseguir avisar a técnica, que finalmente interrompeu o procedimento. E no monitor ainda constava que ele tinha recebido uma dose menor do que a esperada. E os médicos que foram chamados para resolver disseram que provavelmente o que ele sentiu foi um choque comum por causa dos equipamentos eletrônicos. O paciente foi enviado para casa e a máquina voltou a funcionar pelo resto do dia. Os técnicos da ECL até foram chamados para reproduzir o erro, mas eles não conseguiram. Até que dias depois, esse mesmo paciente retornou com sintomas de overdose por radiação e os médicos calcularam que ele tinha recebido uma dose de radiação maior do que a de alguém que estivesse na usina de Chernobyl quando ela explodiu. O paciente faleceu em agosto daquele ano por complicações associadas a essa alta dose de radiação. E em abril do mesmo ano, no mesmo hospital, o mesmo erro 54 aconteceu com outro paciente que faleceu em maio. Quando a empresa foi chamada, eles disseram que não conseguiam reproduzir o erro. E eles assumiram que talvez tinha sido só um choque elétrico por causa de algum curto circuito, mas logo perceberam que esse não era o caso. Após testes de um médico, a empresa finalmente confirmou que tinha um problema no código e pediu para os usuários não mudarem mais o tipo de radiação de forma rápida. O que acontecia era que para mudar os tipos de radiação, os imãs levavam 8 segundos para deixar tudo na configuração adequada. Quando os valores eram alterados em menos de 8 segundos, as configurações dos imãs não eram alteradas e a radiação podia chegar aos pacientes de forma fatal. O próprio código que fazia a máquina funcionar era cego para esse erro. Ele não conseguia analisar se o que estava no monitor era a configuração em que a máquina se encontrava no momento em que os raios eram produzidos. E o erro 54 dizia mais sobre a dose ter sido alta demais ou baixa demais e não sobre a questão de a máquina não estar na configuração adequada. Inclusive até o dosímetro da máquina indicava uma dose bem menor do que a usual. E nós não podemos nos esquecer de que a ECL vendia a máquina como se o software detectasse todo e qualquer problema. Então, em teoria, esses problemas deveriam ser identificados pelo código da máquina, mas ele possuía bugs que não eram identificados. Os modelos anteriores ao Teraki 25 possuíam o mesmo erro, mas eles tinham confirmações de segurança através do próprio hardware, mesmo quando o operador cometia erros. Ou seja, se o Teraki não estivesse na configuração adequada, a máquina possuía travas de segurança que impediriam o funcionamento e evitava acidentes. E esse foi o grande problema. A segurança da máquina era 100% dependente do código dela, que em teoria devia detectar tudo isso. A ECL atualizou o software para consertar esse problema e no fim de 1986 parecia que tudo estava resolvido. Mas como se não bastasse, em janeiro de 1987, outro acidente fatal aconteceu em Washington. E morte por radiação é um negócio feio, tá? Tipo assim, eu não sei se vocês já ouviram falar de um dos caras que mais viveu depois de um incidente de radiação, tá ligado? Eu vi a história dele pelo canal da Gabi Fadel. E tipo assim, é que também forçaram o cara a ficar vivendo até onde chegava, sabe? Até onde dava. Mesmo sabendo que não ia ter jeito, tá ligado? Ficaram forçando. Ficaram tentando manter o cara, a pele, tipo assim... Eu não quero dar muito detalhe, mas descolava do corpo do humano, tá ligado? Assim, é absurdo o tanto que a pessoa sofre por causa de morte de radiação, sabe? Nossa, assim... Fora, né, se for uma dose pequena, sei qual é a luz que ela vai deixar. Mas tipo, alta dose, assim, mano... Deixa eu ver se eu acho o vídeo da Gabi Fadel aqui. Esse vídeo aqui... Esse vídeo aqui... Cara, é tenso. E olha, assim... Não recomendo, caso vocês tenham estômago fraco, ver esse vídeo. Porque ela dá bastante detalhe. Muito detalhe do que aconteceu. Então... É complicado. Sei lá. É que também, no caso desse mano, né... O coitado fizeram ele ficar vivo. No geral, a pessoa não chega a sofrer tanto. Porque logo no começo, eu acho que a família, os médicos já avisam que não vai ter jeito. E, né, já deixa a pessoa não sofrer tanto, tá ligado? Mas, né... Nossa, no caso desse mano aí, véi... Sofreu pra caramba, mano. Mais do que em janeiro de 1987, outro acidente fatal aconteceu em Washington. Mais uma vez por outro bug no software. Uma das funções do código era verificar se a posição da máquina estava correta. E pra isso, ele poderia verificar a posição centenas de vezes antes de liberar a dose de radiação. Só que se o valor fosse qualquer um... Se o valor fosse qualquer um diferente de zero, isso significaria um problema na posição. Então, a dose não poderia ser liberada. Mas a variável que a empresa usou pra isso possuía apenas um byte. Que limita o número de valores possíveis pra apenas 256 valores. Que vão do zero ao 255. Ou seja, era improvável. Mas podia acontecer uma ocasião em que o software tentasse mostrar o valor 256. Que é um número diferente de zero, que deveria proibir a liberação de radiação. Mas ainda assim, o código leria esse número como zero, porque ele tá fora do intervalo. E o improvável aconteceu. O número parou justamente em 256. Que foi lido como zero pelo código da máquina e liberou radiação quando a posição ainda não estava correta. E esse foi o terceiro acidente fatal envolvendo a Teraki-25. Joga fora essa máquina! E como consequência, o FDA passou a investigar mais a fundo a ESL. Eles até tentaram melhorar o código e adicionar travas de segurança no próprio hardware. Mas a empresa logo encerrou a sua atuação no desenvolvimento de equipamentos médicos. E pra piorar, na investigação eles descobriram que a empresa nunca havia testado propriamente a máquina antes. Apesar de eles terem alegado que eles tinham feito mais de 25 mil horas de testes, mais tarde eles descobriram que esse não era o caso. E o que deixa tudo ainda mais bizarro é que o código foi escrito por apenas uma pessoa que até hoje nós não sabemos quem é. E toda a segurança de uma máquina com radiação estava baseada nesse código. Hoje o caso do Teraki-25 funciona como um caso de estudo de ética nos cursos de ciência da computação. E também de como bugs podem ser fatais. Isso é ainda mais grave quando pensamos que hoje nós somos ainda mais dependentes de máquinas em diversas áreas. Incluindo medicina. Claro que a maior parte dos erros no nosso dia a dia é do tipo... Nossa, meu YouTube tá demorando pra carregar ou mostrar uma mensagem de erro quando eu abro... Comigo, olha só! Eu tentando assistir o negócio carregando, travando a imagem... Caramba! ...todo dia. E esse tipo de erro é muito menos grave do que o Teraki-25 da vida. Mas é importante a gente parar pra refletir o quanto que a gente confia nas máquinas. E esse tipo de situação tende a ficar ainda maior e mais frequente com o avanço de IAs em áreas como medicina, aeronáutica e automobilismo. Sim, humanos estão aptos a falhar até mais do que máquinas. Mas isso não significa que elas são imunes a erros que nós devemos confiar cegamente nelas. Eu acho importante deixar claro que o meu objetivo nesse vídeo não é criar caos, já que máquinas podem ter até mais casos de sucesso do que casos de falhas em diferentes áreas. Mas é importante a reflexão de que existem casos em que nós não devemos confiar cegamente em máquinas e quem sabe o caminho pra reduzir o risco seja um trabalho em conjunto entre humanos, hardwares e softwares. E isso é algo que nós devemos ter em mente até mesmo com algo simples como confiar cegamente no que o chat GPT responde, já que a tendência é a nossa dependência nele aumentar. E se você gosta desse tipo de tema de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal pra eu fazer mais. Muito obrigado e até a próxima. Graças a Deus aí eu não confio nem em mim que dirá no chat GPT, né? A falta de confiança é muito alta em todos os... O software de Pedro Loz dando um bug. Só que se o valor fosse qualquer um... Se o valor fosse qualquer um... Ah, eu percebi mesmo que ele repetiu aqui. Põe, eu gosto do canal desse cara aqui também, do Olá Ciência. É legal também. Ele tem bastante coisa também de conteúdo, assim, sobre alimento, alimentação. Ele tem uma nutricionista parceira do canal. Eu gosto, gosto dele. Como programador, eu gostei demais desse tema. Eu nunca ouvi falar dessa história. Realmente serve como estudo de ética. Pois nesse acontec... Oi, tô lendo o que eu leio, hein? Pois nesse acontecimento tinha muita coisa errada. Falta de teste, documentação falha, programador anônimo, empresa se negando a aceitar que poderia ter errado. Chega a ser sinistro. Realmente, os caras não testou. E isso foi o que eles disseram, né? Que só tinha um programador, né? Mas eu sei lá. Eu acho que tentaram diminuir aí a culpa. Eu não sei. Fica mais difícil de achar uma única pessoa. É aquela velha máxima. O software não erra. Erra quem escreve o código. Isso foi falado em uma aula minha da Faculdade de Engenharia de Software. Escrever códigos para máquinas clínicas é uma responsabilidade tremenda. É a vida de uma pessoa ali. Sou formado de física médica. Atualmente, as máquinas de radioterapia contam com duas câmeras detectoras de radiação independentes que param o sistema de emissão de radiação caso passem de determinada unidade motora, monitora, dose. Nossa, já comecei a falar em chinês aqui o negócio pra mim. Pô, mas o negócio que eu sempre estranhei, fi, é você ir tirar lá a radiografia e o cara sair correndo, fi. Você fica, meu Deus. Nem o cara vai ficar aqui. Claro, né? Que se ele ficar o dia inteiro ali, ele vai ter uma dose de radiação muito alta, né? Agora a gente tá ali uma vez no dia só pra fazer o exame e tá de boa. Mas, sei lá, é o negócio que você pensa. Pô, o mano saiu correndo daqui, véi. Meu Deus do céu. Na vez que eu fui tirar a radiografia da boca, tá ligado? Foi a mais tensa de todas que literalmente ele saiu correndo e fechou a porta, assim. Eu fiquei, meu Deus do céu. O que é isso, cara? Vai explodir. Mas, enfim, um bom vídeo aí do Pedro Loss, do Ciência Todo Dia. Me sinto mais inteligente a cada vídeo do Ciência Todo Dia que eu recebo aqui. E quem está vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve, seja membro aí. 2,99, bem baratinho. E me segue nas redes sociais. É a Katia Flavia. Me segue lá. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.